Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aqui, eu apresento a vocês o Johnny, aqui do Trucão Auto Peças. Lembra que eu falei para vocês? Que nós teríamos novidade e que a gente ia brincar de fazer o trezão subir e descer. Demorou, né? Mas chegou, né? Oh, mas demorou, hein? Demorou. É só inaugurar esse negócio. Só que eu coloquei um eixo em novembro, vai fazer dois anos já? Não, mas se a gente tinha combinado foi no mês 7, mais ou menos agosto. Não, é que é o seguinte, nós estávamos esperando inaugurar isso daqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês, que por sinal, casada. Vou falar para os homens, vai. Casado, mas tem umas mulheres que eu sei que gostam também. Tem uma mesa de sinuca no ensino. O meu menino ia estar gostado e termina aqui. Isso, tem uma mesa de sinuca, geladeirona, cheia de coiseira para tomar. Se liga só. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, que vai ser colocado no trezão. Suspensão a ar. Vamos lá, né? Só que assim, eu contava com vocês. Nós vamos pôr aqui a suspensão, né, Johnny? E aí eu vou para Ponta Grossa e, Dinei, eu vou tendo uma missão para você, que vai ser baixar mais um pouquinho. Dá para baixar mais, né? Por que que eu coloquei, eu vou pôr a suspensão antes de baixar? Conta, Johnny. É assim, eu, na minha opinião, acho melhor já colocar a bolsa lá. Porque assim, na hora que o cara for mexer no molejo, não vai ter muita coisa. Ele solta essa porquinha, se ele precisar tirar a bolsa, né? Solta essa porquinha aqui, tirou a bolsa, solta o suporte, tira. E aí ele vê lá o tanto que ele vai poder baixar, porque a bolsa precisa de um espaço para trabalhar. No caminhão ali da Vanessa, eu creio que deve estar com uns 12 centímetros, mais ou menos. Até uns 8, a bolsa cabe. Menos que isso, não cabe a estrutura da bolsa, com o suporte. Então, vamos supor, você foi lá, o cara baixar, o cara baixou e deixou com 4 centímetros. Já não cabe mais bolsa, nada. Então, certo, assim, ou mais instala. É, eu acho que fica melhor. Instala primeiro, para você ver a altura e o quanto você vai ter espaço para poder baixar mais. Até onde pode chegar, né? Então, aí é isso que nós vamos fazer. Nós vamos arrumar aqui, depois nós vamos lá para o Dinei, para finalizar lá. Olha, esse kit que vai instalar aqui no caminhão da Vanessa, é o kit com a válvula de meia, que é o kit super rápido. Esse kit aqui é o mesmo que vai vender para qualquer um, tá, né? Porque a Vanessa aqui é o mesmo kit que vai para qualquer um cliente. Você comprou o kit de válvula de meia, vai tudo isso aqui, do mesmo jeito. Então, vamos lá. Vamos lá. O kit aqui com a válvula de meia. O diferencial nosso aqui hoje é que a gente vai instalar para a Vanessa. O cara vem aqui, deixa o caminhão, vai jogar na sinuca, vai resolver o que ele tem para resolver. Larga aqui e nós instala. Se você não tiver disponibilidade, carga, não tem como vir para amaringar, você vai comprar o kit igualzinho, do mesmo jeito, você pode instalar na sua casa. A gente manda... Inclusive, esse detalhezinho aqui, ó. Que é o chicote para instalar. Muita gente tinha dificuldade com a central. Isso aqui é uma central eletrônica, você tem que instalar positivo, negativo. Tem o fio certo para fazer subir a válvula, né? O positivo, negativo, positivo, negativo. Às vezes o cara se perdia, mesmo com o manual, o guia que a gente manda, mas tem gente que vai instalar em casa. O cara não é técnico em eleve. Então, o cara não manja muito. E aí, tinha essa dificuldade. Então, a gente desenvolveu o chicotinho, ó. O que o cara faz? Lá no caminhão dele, liga no positivo, liga no negativo. É bivolt, a central. Nossa, com isso até eu, que não entendo nada, beleza? Você vê qual que é o mais, qual que é o menos, liga no mais, liga no menos. Já era. E aí, essa parte, engata aqui na central, beleza. Na outra ponta, tem os dois fios aqui, ó. A válvula não tem polaridade. Aqui tem um fio vermelho e um preto, mas não importa qual que é positivo, qual que é negativo. Isso no manual de instalação vai escutando também. Então, ó, aqui tá escrito, ó. Tá escrito aqui, ó, pessoal, ó. Desce. E o outro, sobe. Você sabe bem. Como que o cara vai saber qual válvula que desce, qual válvula que sobe? Quando ele comprar, vai chegar o guia de instalação falando certinho como que ele monta, qual que é que sobe, qual que é que desce. Daí, você pega que sobe, emenda o fio aqui, pega que desce, emenda o fio aqui. Pronto, tá feita a instalação elétrica. Tá bom. Acabou, já tá pronto, só. Prontar. Viu só, moçada? Vai tudo, pessoal, vai com as detalhes, assim, ó. Essa conexão aqui, ó, é um detalhe legal pra você ter pegado ela. Essa conexão, ela vai lá no seu reservatório de ar. No bujão de ar, tem... Todos os bujões de ar tem um estampão ali, que é uma saída que não tá usando. Aham. Então, soltou aquela porca, essa rosca aqui bate certinho lá. Pra você não precisar cortar a mangueira, porque tem gente que fala, ah, qual a mangueira que eu corto? Eu não quero cortar a mangueira do freio, eu não quero cortar. Então, você não vai cortar a mangueira. Não, e detalhe, enfim, esse negócio de cortar a mangueira é algo muito cedo, né? Porque eu digo, o ar é tudo no caminhão, né? Depois perdeu o ar ali, trava tudo, imagina. Não, tá bom. Então, a gente pensa em tudo. O que a gente não pensou, falar a verdade, ó, a gente não tinha pensado nesse chicote. Mas a gente vai ouvir nos clientes. Cara, eu tô com a dificuldade aqui. Tá tendo muita dificuldade, então vamos criar. Isso aqui, ó, é algo que a gente lançou mês passado. Então, um detalhinho simples, que a gente não tinha, que é o suportinho pra pôr na válvula. O cara tira essa porca aqui, ó. Aí ele prende aqui e prende ele lá no... Opa. Prende no caminhão, onde ele quiser, lá no chassi, em algum lugar, parafusa lá. Isso aqui a gente não tinha. Mas o pessoal começou a... Pôr na válvula, como que eu vou fazer então? Vamos criar. Isso aqui não aumentou, tá, o preço do kit. Isso aqui é a parte de baixo do suporte, ó. Vai os parafusos. Esse suporte de baixo aqui, ó. Como que é que vai lá, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vai colocar em cima da sua mola lá, né? A mola vai ficar aqui. Aí prende essa chapinha aqui. A outra chapinha aqui. E aí a gente manda um parafuso gigantesco. Porque o seu molejo tem pouca mola. Mas pega um 1313. Então um garelo de mola, entendeu? Então a gente manda um parafusão grandão para sobrar. O cara corta lá. E manda para dar certo em todos. Para ninguém passar por lá. E é isso aí, pessoal. Vamos mexer com o doce. Para fazer acontecer. Verdade. Vamos colocar para lá. Fazer acontecer. E eu vou mostrando para vocês aí no caminho. Mas já adianto para vocês que eu vim para Maringá justamente para fazer esse trabalho aqui com o pessoal do Turucão. Fazia já um tempão esperando, né? Pior. Não quis fazer em outro lugar. Porque já tinha visto o trabalho deles aqui. Então, não. Eu vou fazer lá. E a gente, né, conversou. Segurou uns dias. Seguramos uns dias aí. E cá estamos nós. E vamos lá? Vou mostrar para vocês. Vou aqui. Vai estudar o melhor lugar? Você vai ficar aqui, aqui, para cá, para cá. Porque do lado de cá tem um espaço legal. Não vai pegar aqui na barra. Não vai pegar nada lá. Temos que olhar do lado de lá. Que vai que... Ah, aqui ficou bem legal. Aí chega do lado de lá. Tem um escape. Alguma coisa descendo. Então, primeiro eles vão estudar. Se ficou legal aqui ou ali atrás. Beleza. Tá. Depois que eles acharam esse lugar. Eles vão pôr essa bolsa aqui, ó. Tem que cortar o prisioneiro. Senão ela não vai entrar ali. Mas a bolsa vai ficar aqui dentro. Esmagada. Certo? Se você quiser baixar mais o seu caminhão, tá numa altura legal. Mas eu acredito que dá para baixar. Você pode tirar esses calcinhos aqui de mola, ó. Isso aqui não dá nada. Rebater mais o molejo. O seu suporte da barra aqui, ó. Dá para mudar esse suporte aqui. Dá para baixar mais. Mas para baixar mais, não tem nada a ver com isso aqui. Você tem que mexer na estrutura aqui, no molejo. Aí vai abaixar mais. O que a bolsa vai fazer? Vai estar nessa altura aqui. A bolsa toda murcha. Quando você quiser erguer, você vai pôr ar nela. E ela vai começar a empurrar aqui, ó. O chassi para cima, entendeu? E o caminhão vai subindo. Então, a suspensão a ar, ela não rebaixa nada. No caminhão. Ela ergue. Entendeu? Então, você colocou aqui, ó. Ó. Ela está toda esmagada. A hora que você começar a encher de ar, olha o tanto que ela vai subir, ó. Vai ficar mais ou menos alto. O seu caminhão vai subir um tanto assim, ó. Vai andar dentro da torre. É. Então, é basicamente isso. A suspensão a ar, a bolsa aqui, ela não baixa nada, entendeu? Então, vamos meter ficha? Ela faz vergonha. Conhecendo os bastidores do Turucão. Aí, ó. Ó os meninos que embalam ali, ó. Oi. Ó. Faz o joinha. Só não faço ele. Aí, ó. Conhecendo aqui. Daqui que vai para a sua casa. Eu vou mostrar os bastidores de preto e branco. Ficaram tudo escondendo as bagunças. É. Vamos lá? Vamos lá. Mostra-me. Conta-me tudo. Então, é aqui, ó. Não esconda nada. O kit que instalamos para você aqui. Foi colocada a válvula aqui, ó. Aí, ó. E esse é o controle da gente. Aqui vai erguer. Já está tudo no máximo. E aqui vai baixar. Olha o tanto que vai baixar. Eu acho que ele, no mínimo, é 10 centímetros. Olha o que agora. Ah, moleque. Sobe mais ainda, porque vai ficar com um pouco alto. Agora, nós vamos contar outra coisa. Outro segredinho. Nesse kit que tem só duas válvulas, a central tem quatro saídas. Então, sobrou duas. Uma delas, a gente colocou... A buzina. Para você assustar as pessoas que tiram foto em volta de longe. Agora, pessoal, deixa eu contar para vocês. Eu já vou aparecer aqui no vídeo, mas deixa eu contar para vocês. Baixa lá, Johnny, para nós, para você ver. Vocês vão ver aqui que vai baixar tudo. Tudo que deu, né? Mas ainda ficou assim. Por quê? Vem aquela história que nós contamos lá no Instagram e que agora eu vou contar aqui. Eu não mexi nas molas ainda. Agora, daqui, eu vou lá para o dinheirinho e nós vamos mexer nas molas para baixar um pouquinho mais isso aqui. Apesar que eu não quero nada, super outra mega baixa para incomodar. Vai baixar bastante, vai ficar top, hein? Está erguendo bastante. Eu acho que está erguendo mais de 10 centímetros. Depois a gente mede. Mas aí agora vai baixar mais, você vai ver. Vai erguer uns quase 15 centímetros aí. No mínimo, tenho certeza. Mas a finalização de tudo isso, vocês vão ver lá no dinheirinho agora. Porque nós vamos lá e vamos mexer nas molas. E aí sim, eu vou mostrar o conjunto todo para vocês, subindo e descendo toda hora. Top de linha. Então, aqui a instalação está feita. Mas a cereja do golo é baixar mais. Agora, Johnny, você conta para o pessoal aí. Trucão, auto peças. Você que quer vir instalar buzina marítima, suspensão ar, lanterna, foguinho. Quer mexer na parte elétrica. Quer fazer alguma coisa assim. Só ligar, agendar, chamar no WhatsApp. Agenda um horário, vem aqui com a gente. Inclusive, posso fazer uma marchandade aqui, né? A gente lançou uma promoção ontem, que eu marquei você no Instagram. Que é a promoção de lançamento aqui da oficina. A suspensão ar instalada. Esse kit aqui, ó, da Vanessa, do jeitinho que está aqui, instalado. Para você sair rodando, R$ 2.649,00. Instalado. E a sua pessoa vindo aqui, instalando aqui. Se você não tiver como vir de Maringá, se é de longe, a gente manda por transportadora. Você vai pagar R$ 1.990,00 nesse kit. Aí instala. Pode instalar em casa, que eu mostrei lá o chicote. Aí tudo pronto, bem facinho para instalar. Ou se tiver um amigo, um poste de morro, um parceiro, instala lá também. Paga R$ 1.990,00. Que dia é hoje? Hoje é? 14. 14. Sexta-feira, dia 14. Dia 14 do 10 de 2022. Senão você vai ver esse vídeo daqui a um ano e vai vir falando do valor, né? Ó, então, finalizando o vídeo aqui, pro pessoal do canal. Agora nós vamos lá finalizar a parte da altura. Baixar mais, dar um grau nele. É, mas vamos baixar mais, mas não vamos baixar muito. Que é assim, ó, o por, o menos é mais, não é não? É, é verdade. Baixar um monte aí, fica se incomodando, aí... Não, tudo que é exagerado não fica legal. É verdade. Tá? Jônio, obrigada pela parceria. Eu que agradeço, você tá muito. Pessoal, abençoa a vida do cão aí, ó. Pessoal aqui do cão, vocês abençoam a vida dele, vocês vão estar abençoando a minha. Porque eles, né? Eu vou contar a verdade pra vocês, que nós não gostamos de enrolar, não. Mas é assim, eu sempre tive vontade de ter, né? Sério? As pessoas tinham falado pra mim agora. E eu coloquei o eixo faz já quase dois anos. Um ano já, você tinha falado. Quase dois anos já. Mas eu não sobrava, pessoal. Vocês sabem, meu caminhão aí vivia quebrando, quebrando, quebrando. Uma hora uma coisa, outra hora outra, outra hora outra. Toda vez que você ia pensar, você não vai, você como autônomo, você não vai pensar numa suspensão. É o dinheiro de um pneu, o amor, né? Você não vai pensar numa suspensão. Você vai pensar no quê? Você vai pensar no que é urgente. Pra rodar, né? Pra rodar, pra trabalhar. Exato. Então, assim, graças a Deus e graças a vocês aí, hoje, eu tenho esse meio mesmo aí de comunicação que acaba agregando na minha vida. Ajuda, né? E eu digo assim, ah, mulher, você ganha as coisas? Não, eu não ganho as coisas. E eu presto meu serviço e as pessoas me prestam delas. E a gente entra numa parceria e um abençoa a vida do outro. Amém. É mais ou menos assim. Eu gosto de ser transparente, né? Porque às vezes a pessoa fica aí, ah, não, não sei o quê. É assim que acontece, pessoal. Mas lembrando que eu só faço isso quando eu preciso pro meu caminhão e quando é algo que eu vou usar e que serve pra minha vida. E honrar a credibilidade que as pessoas dão na gente. Verdade. Né? E se nós estamos aqui é porque tem credibilidade. Isso aí. Ah, e ali, ó, o Trucão tem a loja online que eu vou deixar aqui, ó. É verdade. E lá você encontra, assim, inúmeras... Produtos. Um monte. Muito, gente. Nosso WhatsApp também, a gente vende muito pra revendedor. O cara tem uma loja, quer vender a suspensão, tem um post-mola, quer vender o que que nós tiver aqui. A gente consegue atender. Mas não é só a suspensão, pessoal. Eles têm suspensão, eles têm geladeira, eles têm... Conta mais. Capa de porca, aplique, lanterna, farol, paralama, parte de carroceria, aquelas dobradiças lá que você viu. Ah, sabe a minha carreta que eu reformei? A minha carreta, ele tinha tudo aqui. As dobradiças, os negócios, isso e aquilo. Verdade. Entendeu? Então é isso aí. Dá uma olhada lá no site deles que vale a pena. Verdade. Valeu, galera. Obrigado por seguir ela, que senão não ia ter acontecido isso aí, não. Não, e eles não querem aparecer, mas obrigada a todos vocês aqui, que estavam aqui. Ó, hoje eu estou lá se escondendo. É isso aí, tudo de bom. Valeu.